Olá, pessoal. Eu vou falar sobre glutamato monossódico. Aquela famosa que a gente coloca no Agenomoto, Sazon, tem muitas batatas, aquelas batatas shippies. Tem muitos algados que tem esse glutamato monossódico, ok? Em inglês é MSG, tem muita polêmica disso. Mas, antes de lembrar, estamos no Outubro Rosa, temos uma promoção de leitura facial, quem é mulher nesse mês, tem 25% de desconto. Cerca de 300 reais você pode fazer esse curso, leitura facial, no www.peterliu.com.br. Aproveite, ok? Bom, vamos falar sobre essa coisa do glutamato sódio. Glutamato sódio, glutamato, 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 é um aminoácido. Dentro do seu organismo. Todas as plantas, serviços, tem esse aminoácido. Então, no arroz tem, no álcool tem, no beijo tem, na soja tem... Agora, você extrai ele como se tira açúcar do canto de açúcar. Então, isso fica muito concentrado. E em 1978, o professor Ikeita registrou a patente. O patente, né? E aí, começa a vender essas coisas. E aí, hoje, existe um agente do moto, um fabricante que fabrica aquele 1kg de negócio branquinho, 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 só... Ele é feito de bactérias. Existe uma bactéria que produz glutamina, ácido glutamínico. Glutamato monossódico. E aí, a pessoa falou assim, nossa, mas isso não é veneno. No início, na época de 70, nos Estados Unidos, teve uma época de um professor... Ele pesquisou. Um professor americano, hoje ainda está vivo. E ele descobriu que glutamato monossódico... Colocava comida para ratos, roedores... Causou estrago, causou lesão... Principalmente dos ratinhos. O filhote de ratos, roedores jovens... Causou lesão cerebral. E aí, veio bastante protesto nos Estados Unidos, queria proibir isso. Só que o FDA aprovou... Por causa do que fizeram mais pesquisas no ser humano... E, posteriormente, não descobriu o veneno. Então, no início, nos Estados Unidos, chamavam isso como veneno. Causou muita polêmica. Agora... Depois disso, na época de 1990, recentemente, na Alemanha... Eles fizeram uma pesquisa... Bom, cientistas são divididos. Uma parte fala que isso não é bom. Eu vou explicar porque não é bom, porque é bom. E na Alemanha fizeram um teste recentemente... Colocaram até 147g. É muito. É um copo inteiro. Um copinho inteiro de glutamato sótico. Um copinho. 147g. É aquele copo americano, metade do copinho. Para um homem, 70kg. Durante um mês. Não descobriu nenhum efeito neurotóxico. Então... Mas, por que tanto mal é o bem que a gente faz? Então, primeiro, você tem que entender... O que glutamato monossódico faz no seu organismo. Você come aquela batatinha de saquinho... De batata chipife gostosa? A primeira coisa. Você não precisa fazer coisa gostosa. O gostoso engorda. Então, a primeira coisa é a certeza de que não é bom. Engorda. Outra. Onde é a saída da glutamina? Esse glutamato monossódico? Ele tem 2 saídas. Uma, virou ácido glutamínico. O ácido glutamínico é neurotransmissor. Faz excitação. Faz o seu cérebro associar mais. Analisa mais. Funciona mais. Então, se você quer estudar à noite, até meia noite, fazer um concurso... Talvez faça bem. Porque você faz muitas associações. Associações, a física parece mais inteligente... Só que aquelas associações podem ser erradas. Você pode ver aquelas associações... Como você esta na excitação, você sempre esta em invocação. Essa invocação de raciocínio pode estar errado. Depende, você começa a aprender. Ah, eu posso atravessar parede. Ah, tem coisa... Pois não esta certo. Vecinagem de diabo. Toda a letra tem ideia de diabo. Esse tipo de coisa parece meio isofrênico. Parece paranoia, não? E é para crianças, principalmente. Quando vem o excesso de excitação... Vem a hiperatividade. Aí o seu filho não consegue se concentrar. Então, a minha recomendação é para não dar para crianças... Tentar evitar essas substâncias para adicionar no organismo. No seu cozimento. Você vai a um restaurante chinês... Tem bastante glutamato monossódico. Sazon também tem. Então... Para que isso reaça o sabor. Você esta querendo comer menos? Ainda você quer reaça o sabor e comer mais? Qual é o principal? Então, são 2 saídas. Uma vira ácido glutamílico. Que é um neurotransmissor que faz excitação. Ok? O segundo, quando você tem incenso, ele pode transformar em glutamina. Glutamina dá força muscular. Então, o que você faz? Se você come muito nesses restaurantes orientais... O que o americano reclamava? Ele sente dor no pescoço. Faz aquele crack, crack no pescoço. E nas costas fica muito tensa. Por quê? Porque você comeu muita glutamina. Tem muita glutamina e ácido glutamínico. Se você fizer esse esporte logo em seguida... Você consome essa glutamina. Então, não faz diferença nenhuma. Agora, se você ficar sentado, você vai sentir a tensão dessa região. Porque ele endurece o músculo. Endurece o músculo e funciona o excesso. A sua cabeça não para de funcionar. A pessoa fala, Peter, parece que você tomou muito glutamato monossórdia. Porque a sua cabeça não para de sair ideias. A cada minuto sai 200 ideias na minha cabeça. É muito rápido o meu pensamento. Isso não é, eu não uso. Eu tinha 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu tinha. Depois de começar a estudar mais, eu joguei 1kg de negócio no lixo. Bom... Então, se você tem filho que está estudando, adolescente... Hoje, a recomendação é que para criança é melhor não colocar. Não usa glutamato monossórdico. Porque causa hiperatividade. Mas, não existem provas que para adultos... Então, não tem como pesquisar com criança. Então, a pesquisa foi feita para voluntários adultos... Que ficaram 1 mês na Alemanha comendo glutamato... Chegava cada dia e colocava um copo. Todas as refeições, você colocava 1 colher, 2 colheres inteiras... E comendo aquilo que não mostra toxidade. Essa neurotoxidade não existe. Ok? Mas, faz você ficar super ativo, excitação... E isso para criança certamente não é legal. Não é? Então, a conclusão é essa. A Anvisa aprovou em 2009... Que isso não faz mal. Então, a Anvisa também. Só que basta... Ele obriga o fabricante colocar no rótulo. Existe glutamina, glutamato monossódico. Ok? Então, tudo nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na Nova Zelândia... Ele obriga a pessoa colocar no rótulo... Que existe glutamina dentro. Glutamato monossódico. A pessoa fala que glutamato é glúten? Não é glúten. Não tem nada a ver com glúten. Não é. Mas, essa é a minha colocação. Se você quer emagrecer, quer ter uma vida saudável... Não coloca glutamato monossódico. Não tem porquê. Não é? E... Por que você quer comer? Ou você vai engordar, vai engordar, ou engordar. Não tem sentido nenhum. Não é? Apesar de que os alimentos tem. É o mesmo que o açúcar. Os alimentos contêm açúcar. Carbohidratos também podem se transformar em açúcar. Frutose... Mas, você não precisa extrair. Não é? Tomar um álcool concentrado. Então, a dosagem... O veneno, a nutrição... A diferença é dosagem. Quando você aumenta demais, é tóxico. Ok? Obrigado.